Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud A partir de agora começa o combate, novinha safada, vou mandar pra tu Pega a visão na sequência do grave, se tua manda, você mexe o bumbum A partir de agora começa o combate, novinha safada, vou mandar pra tu Pega a visão na sequência do grave, se o Andy mandar, você mexe o bumbum DJ tá lá tá, o rei tá aí porra Se soltar o beat aqui, tu tá ligado que ela se revela, olha o que ela faz no meio do baile de favela Ela mexe a bunda dela, mexe a bunda dela, mexe a bunda dela, mexe a bunda dela Mexe a bunda dela, mexe a bunda dela, mexe a bunda dela, mexe a bunda dela A partir de agora começa o combate, novinha safada, vou mandar pra tu Pega a visão na sequência do grave, se tua manda, você mexe o bumbum A partir de agora começa o combate, novinha safada, vou mandar pra tu Pega a visão na sequência do grave, se o Andy mandar, você mexe o bumbum DJ tá lá tá, o rei tá aí porra Bom, 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 bom Obrigado.